Fala galera, tranquilo? Beleza? Miga da Amidaba Informática falando aqui Mais um vídeo galera, e nesse vídeo de hoje A gente vai fazer mais um teste do nosso PC Gamer Barato 4, beleza galera? Eu estou com um danadinho aqui Um carinha aqui do meu lado Tá na mão aqui, vocês podem conferir Minha fonte De 200 watts, fonte genérica Temos aqui o cooler Que eu botei um cooler alternativo pra estar melhorando A temperatura do processador Que o nosso processador é um Core 2 Quad, né? Q82 Tem uma frequência padrão De 2.33 GHz E eu fiz um pequeno overclock Tá? De... Tá operando a 2.4 2.45 GHz, tá? Um pequeno overclock e mais ali Eu não vou conseguir, tá? Não vai estar dando pra fazer Um overclock maior, certo? A nossa placa-mãe é uma B-Star Deixa eu ver aqui, eu sempre me esqueço o modelo em específico Mas eu sempre deixo na descrição do vídeo pra vocês Tá? A placa-mãe que aguenta até 8 GB Que faz memória RAM DDR3 Tá? A gente tem 4 GB de RAM aqui O HD tá aqui em cima, tá, galera? Tá ali, ó Tô vendo lá o HD O HD de 320 GB E a nossa queridíssima placa de vídeo, galera Aqui, ó R7 250E De 2 GB, tá? É um modelo da R7 250 Que é um pouquinho Mais forte do que o normal E também consome menos energia, tá? Consome um pouquinho menos de energia Beleza? Tem as conexões aqui atrás, ó Tá ali, ó Tem DVI, HDMI e VGA, certo? E é isso aí, então Nós vamos testar esse cara aí no PUBG hoje No Battlegrounds Isso aí E galera, eu já fiz alguns testes iniciais E pasmem, pasmem Esse PC aqui, galera Que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês Ele rodou o PUBG, tá? Em 30 FPS Na resolução 720p HD, né? Logicamente E qualidade muito baixa Mas conseguiu rodar o PUBG em 30 FPS E isso que é sensacional Na minha opinião, realmente Eu não tava esperando É claro Um desempenho como esse, tá? Lógico que Tem algumas quedas, tá, galera? Às vezes vai pra Pra 27, 25 FPS Isso aí é lógico Mas mesmo assim Eu achei um desempenho muito bacana Graças também Às atualizações Que o jogo recebeu Essas otimizações Ao longo da Desde o acesso antecipado, né? Então também A gente já pode notar Um avanço bem grande Na otimização do game Isso é com certeza Bem notório, tá? Se não fosse isso A gente não conseguia Estar rodando com Essa Esse FPS Que a gente vai ver aqui agora Beleza? Então, galera Antes de estar mostrando pra vocês Esse teste aí Eu já quero pedir pra vocês Darem um like no vídeo aí Compartilhar Se inscrever no canal, tá? Você que tá assistindo agora Não é inscrito ainda Já se inscreve aí Tenho certeza Se tu vai gostar desse conteúdo Se tu gosta aí De estar economizando Com peças pra PC Pra tá rodando os games Aqui vai ter muito conteúdo Desse tipo aí Na MW Informática, tá? Confere aí As playlists do canal, tá? Que já tem várias aí De outros PCs e gamers Baratos aí Sobre GPU também A gente tem tudo aqui No canal da MW Informática Beleza, galera? Então confere ali Se inscreve Compartilha pra ajudar Galera, peço pra vocês também Entrem no Instagram Da MW Informática E seguirem lá, tá? Vou começar a postar imagens Com referência pro canal, tá? Agora de momento As imagens que eu posto No Instagram São mais de produtos da loja Os serviços que eu faço Tá na loja Vou começar a postar Algumas imagens Pedindo opiniões de vídeos E também vocês podem comentar lá O que que vocês querem De vídeos Tudo mais Dúvidas que vocês tiverem Eu vou tá pegando Lá do Instagram Pra tá fazendo vídeos E responder vocês Beleza? Então segue lá no Instagram Da MW Informática Beleza? Link tá na descrição Do vídeo Então vamos ver agora Sem mais Enrollation Vamos ver o teste aqui No PUBG Desse PC Mais barato 4 Tá? Lembrando que Depois eu vou tá mudando Mais uma coisa no PC Tá? Pra gente testar De um outro jeito Então confere aí Fica ligado no vídeo Pra depois no final Ver o que que eu vou mudar Também Beleza? Então vamos ver isso aí galera Então vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu.